Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. Para o Partido Socialista, e ficou claro neste debate, os trabalhadores são a melhor matéria-prima da Administração Pública. E porque são a melhor matéria-prima e porque são a argamassa da Administração Pública, ao longo destes quatro anos o Governo e o Partido Socialista fez com que esses trabalhadores fossem valorizados. Houve uma reposição de rendimentos, reversão de cortes, houve uma preocupação com a sua formação, descongelaram-se carreiras e combateu-se a precariedade laboral, dizendo-lhe uma melhor Administração Pública. Contrariamente à direita, o Partido Socialista tem sempre consciência social, quer esteja na oposição, quer esteja no Governo. É isso que nos distingue. Não separamos uma coisa da outra, somos coerentes nas nossas políticas públicas. Rebastar cortes salariais, repor direitos, combater precariedade, criar emprego e crescimento económico, aumentar rendimentos e todas as exportações sociais foi a nossa prioridade. E as boas políticas públicas dão sempre bons resultados e esses bons resultados estão à vista com mais emprego, com mais crescimento económico e com mais reforço também na Administração Pública. Em matéria de reforço da Administração Pública, Srs. e Srs. Deputados, membros do Governo, dissemos recentemente que queremos fazer ainda mais, queremos fazer ainda melhor e já assumimos publicamente essa necessidade e essa vontade política. Falou-se aqui de matérias de Justiça, de Educação e de Saúde e aquilo que queremos dizer é que conseguimos fazer estas reversões e esta melhoria de rendimentos, mas ao mesmo tempo valorizamos a escola pública, quem os professores e todos os agentes educativos. Ao mesmo tempo, reforçámos o Serviço Nacional de Saúde e afirmámos uma justiça ao serviço da cidadania e ao serviço do desenvolvimento. Convém recordar que temos a maior, a mais baixa taxa de dependências processuais ao longo dos últimos 10 anos. Convém recordar que somos o terceiro país mais seguro do mundo. Convém recordar ainda que colocámos no sistema de justiça, tal como foi recordado, mais de 1.800 funcionários, ou seja, uma preocupação de uma justiça atenta, onde convém recordar que reabrimos 20 tribunais e, contrariamente àquilo que a Direita que fez, que foi encerrar serviços de soberania tão importantes como os tribunais, criando também e reabrindo juízes de proximidade. É bom recordar tudo isto, que foi feito ao mesmo tempo também com o reforço do transporte coletivo. Falou-se aqui de registros e notariado e sabíamos que partimos de uma situação deficitária em termos de recursos humanos, mas não ficámos parados. Sabemos que é um setor complexo, um setor que tem mais de 612 frentes de atendimento por todo o país fora e por isso era necessário agir de forma planeada e agimos com o plano de qualificação e modernização do edificado e dos registros para uma melhor gestão de recursos humanos e fizemos a revisão, uma revisão esperada há décadas do estatuto de carreiras que concretizámos e cumprimos. Era preciso reforçar pessoal e reforçámos em 2016 com concursos, regularizando 120 adjuntos de conservador e concursos para 35 assistentes técnicos. O estatuto das carreiras agora revisto vai permitir também uma nova lógica no que diz respeito à estrutura profissional. Era preciso investir e investimos. Investimos com intervenções e com obras que ao longo de 2018 a 2023 serão de 21 milhões de euros. serão abrangidas 100 instalações e mais de 1.200 trabalhadores terão nos registros melhores condições de trabalho. Também ao nível da informática está a ser feito e foram substituídos muitos computadores, mais de 1.050 serão substituídos em 2019 e em 2016 e em 2018. Também mais de 1.600 computadores estiveram a reforçar e a renovar um parque informático que era obsoleto e coube a este governo e bem reforçar e equipar. No que diz respeito às gestões de cartão de cidadão, já 12 mil cidadãos beneficiaram de um processo novo e simplificado a partir de maio e teremos 50 locais novos na área multietária de Lisboa. Senhoras e senhores deputados, é preciso fazer mais e melhor, mas não esquecemos que com o Pentejo Socialista a reforma do Estado não significa redução de trabalhadores como aconteceu com o Governo do PSD e do CDS. Para nós, reforma do Estado é modernizar a administração pública, é abrir lojas de cidadão como fizemos, é expandir os espaços do cidadão como fizemos, é sermos melhores e mais eficientes para atender os nossos cidadãos e por isso temos-lo feito. Não nos podemos esquecer que a Segurança Social foi castigada severamente com o Governo anterior, não nos podemos esquecer que a Justiça foi severamente castigada, bem como a educação, reerguemos, reconstruímos e afirmamos um Portugal melhor para ação pública melhor e mais qualificada. É isto que nos diverge, é isto que nos faz a diferença da esquerda para a direita e por isso acreditarão a nós os portugueses, nas europeias e irão acreditar também a nós e confiar nas próximas eleições legislativas por um Portugal melhor e maior com o Partido Socialista. Muito obrigada.